Olá pessoal, hoje vou-vos falar de uma aplicação para vocês utilizarem no vosso aparelho, quer seja Google TV ou Android TV, ou seja, a vossa box, a vossa televisão, o vosso TV Stick, o Dongle, por aí diante, em que vocês vão ter um sítio centralizado, ou seja, vão ter uma aplicação agregadora de serviços, em que vocês, em vez de estarem às vezes à procura do que é que saiu quando tem Netflix, quando tem HBO, quando tem Amazon Prime, e andam sempre de aplicação à aplicação e não tem nada que agregue as aplicações todas. Antes de mais, eu quero indicar que isto não é nenhuma forma de vocês acederem a esses serviços de forma gratuita, é simplesmente um agregador em que tem, digamos, o mesmo interface para ver todas as aplicações, mas depois o que acontece é quando vocês vão ver alguma coisa, aquilo vai-vos abrir na aplicação que vocês pagam. Isto também pode ser útil às vezes, mesmo que vocês não tenham os serviços, podem configurar os serviços e ficam a saber o que é que anda a sair nos outros serviços, e depois até podem ver, olha, este serviço é mais interessante do que eu já tenho subscrito, então, em vez de, por exemplo, estar a pagar por Netflix este mês, vou deixar de pagar Netflix, vou passar a pagar o Apple TV Plus, e assim vou ver aquelas séries ou aqueles filmes durante aquele mês no outro serviço. Portanto, vamos passar aqui ao nosso aparelho, e a aplicação que eu estou a falar é a Just Watch, e isto é uma aplicação que está disponível para Android TV ou para Google TV, vocês só têm que ir à loja da Google TV, procurar por este nome, Just Watch TV, e como podem ver, só para confirmar, isto é uma aplicação que vocês podem encontrar na Play Store, não precisam de utilizar nenhum serviço externo, instalam oficialmente pela loja da Google, e isto acaba, o que eles indicam aqui, é que é um streaming guide, ou seja, eles têm aqui indicação de Netflix, Mayo, Fox Play e outros, mas nós já vamos analisar isso. Nunca se esqueçam que isto é uma forma legal, eu não estou aqui a ensinar nenhum truque para verem nada de forma ilegal, eu depois tenho aqui os meus serviços instalados, no meu aparelho, e vamos aqui ao Just Watch, e como podem ver, nós temos uma interface assim, vamos passar só isto aqui para cima, eu tenho aqui um Home, tenho aqui um Home, em que ele me diz o que é que está a sair todos os dias, em que eu posso ver aqui os novos lançamentos, é claro que esta aplicação também tem a versão Pro, se vocês quiserem ter mais funcionalidades, por exemplo, estão a ver aqui a questão de saída e brevemente, são da aplicação Pro, têm que pagar, no entanto, para o básico, isto serve perfeitamente, por exemplo, eu tenho aqui o que é que é popular, isto não mostra só o que é que é popular no Netflix, mostra-me o que é que é popular nos diferentes serviços que eu configurei, portanto, claro que eu já tenho isto configurado, se vocês não tivessem configurado, tinham que fazer um login, eu posso aí vir aqui às definições, em que vocês tinham que fazer um login, e tinham que configurar quais eram os serviços que vocês querem seguir, por exemplo, eu apesar de não ter o Apple TV Plus, eu coloquei aqui na minha lista, eu coloquei aqui na lista muitos serviços que eu tenho, que eu não tenho, até para estar atento, e são estes os serviços, portanto, eu tenho aqui serviços que utiliza é mesmo o Disney Plus, Netflix ou Amazon Prime, e tenho o HBO Max, eu neste sítio consigo sempre ver o que é que sai, portanto, eu podia pôr aqui na minha Watchlist o que é que eu quero ver, e depois eu posso marcar o que é que já vi, portanto, eu depois de cada um posso chegar aqui e posso dizer que já vi, e como podem ver, por exemplo, ele está a dizer que eu posso assistir a este filme, o Carter, no Netflix, eu se clicasse agora aqui, assistir agora Netflix, o que isto me vai fazer é abrir a aplicação de Netflix, do serviço que eu já tenho pago, e já estou aqui no Carter e podia fazer o ver, portanto, de uma forma muito facilitada, fui logo para o filme, não tive que ir procurar o Netflix, não tive que fazer nada, e ele já estava pronto para utilizar, por exemplo, voltando outra vez aqui à aplicação, ele tenta-me dizer que se eu comecei a ver o filme, porquê é que já estou a voltar tão cedo, a ver se deu algum problema com o filme, se não conseguiu direcionar para o sítio certo, portanto, vamos voltar atrás, eu posso ver aqui, por exemplo, o encontro de Carla, tem aqui a indicação que isto são 9 minutos, eu posso dizer que já vi, que já gostei, e posso fazer-o assistir agora, e o que é que ele vai fazer? Vai fazer exatamente a mesma coisa, vai-me abrir a aplicação de Disney Plus, vai entrar na minha conta, e eu vou poder ver então aquela curta diretamente no Disney Plus. Já estou então na aplicação da Disney Plus, e só preciso fazer o ver, para conseguir ver o que escolhi na outra aplicação. Portanto, voltando para trás, como podem ver, esta aplicação é muito útil, especialmente enquanto a própria aplicação da Google TV não tem o interface preparado desta forma para agregar logo todos os serviços. E o que é interessante é isto, eu posso estar aqui a ver o que é que é novo em todos os serviços, ele vai-me indicar os novos lançamentos, por exemplo, este foi um lançamento no Prime Video, de uma série, este foi um lançamento no Netflix, este foi um lançamento no Netflix, Prime Video, portanto, eu todos os dias consigo ver o que é que é lançado nos serviços todos que eu escolhi. E sendo serviços que eu tenho subscritos, depois só preciso, aqui, por exemplo, eu posso chegar aqui e indicar, por exemplo, da Maré Negra, como podem ver, eu posso chegar aqui e dizer que já assisti aos episódios, ou tenho aqui os episódios, e posso escolher um episódio e dizer que quero assistir, e ele vai-me abrir no serviço. Portanto, se fizer agora o assistir, ele vai-me abrir no Prime Video, e eu posso assistir e depois tenho que marcar. Aqui a única diferença é que os vídeos ficam marcados como vistos nos serviços de stream, e depois nós temos que marcar manualmente na própria aplicação, porque a aplicação não sabe se nós vimos ou não. E isso cada serviço de stream é que sabe. Vamos só sair daqui. Aqui, eu acho que esta aplicação é bastante útil, especialmente porque hoje em dia nós subscrevemos a vários serviços, porque temos as séries e os filmes separados por diferentes serviços, e assim nós podemos ter dois ou três serviços subscritos, e num sítio centralizado, naquela aplicação, conseguimos fazer a monitorização, conseguimos seguir, conseguimos estar atentos ao que está a sair, e depois a partir daquele sítio conseguimos ir para todos os serviços ver diretamente. Portanto, pessoal, se vocês conhecem outra aplicação deste género, deixem nos comentários, como sempre. Eu estou atento aqui a novos lançamentos, aqui há aplicações que nos ajudem a melhorar a nossa utilização do Google TV, do Android TV, e isto está disponível para aparelhos com o Google TV e Android TV, e também vocês podem instalar esta aplicação no vosso smartphone, e fazer o controle no smartphone, e também, claro, se tiverem os serviços instalados no smartphone, também conseguem ver logo diretamente no smartphone. Mas eu acho que isto é muito mais útil para depois utilizarem na vossa televisão, com os vossos aparelhos. Portanto, pessoal, já sabem, como sempre, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar recebendo novidades, e vemos no próximo vídeo.